Filha da puta! Voltamo caralho! Porra! Achou que ia ficar barato! Disciplina! Transparência! Tipo marketing! Cartel caralho! Porra! Respeita vagabundo! Basquiat! 2022! We get paid for, sun up, sun up! Step in the dance, we turn up, turn up! Drinks on tabs, we run up, run up! Talkin' gas, get bun up, bun up! See a sexy girl, I holla holla! Drippin' in Dior, dolla, dolla! Drippin' in Gucci, dolla, dolla! Drippin' in Louis, dolla, dolla! You ain't on job, you're lair, lair! No world killers for higher, higher! Mix gasoline, fire, fire! All your hair is scurring the tail, tail! A boca só se cala quando o tiro acerta! Verme sai da reta! Adivinha quem veio estragar sua festa! Clima quente, sangue e frio! Bolso cheio, coração vazio! Esquifeita chuva de tiro! Madrugada dos vampiro! A rua não perdoa o tempo, não espera filho! Duas puxada no Ice, mano! Eu já fico no brilho! Peito cheio de ódio, peça tá no óleo! Lágrima escorre dos meus olhos! Negro igual petróleo! Saio com o Hitchcock! Vou te esfaquear! Deixa o teu pescoço aberto! Igual canal do Panama! Clique! Fleck! Boom! Headshot! Floripa RJ! London, California, Cation, Red Hot! Dando choque! Cartel punk rock! Voa nude mosh! Mulheres beladas pela pista! Igual em Woodstock! Em Woodstock! Sigo de prêmio conquistado, não quero os amigos vivos! Fazendo dinheiro eu não tenho a rotina, a mente do vilão! Solo fértil, tiro certo, a maldade me fez bom! Investe quieto, sabe esperto, dois delas no colchão! Alcorhol, yeah! Sensação! Várias mulheres, meus irmãos! Cartel e mar de buceta! Festa linda, zero treta! O ódio consome os irmãos, quero pais e filhos! Dinheiro no bolso, music e um dry fino! Cartel e mar de buceta! Festa linda, traz mais dessa! Cartel e mar de xereca! Tô no lembre, várias delas! Cartel, hey! Ah! Ah! É o pai! Rublo no meu bolso, meu tempo, dinheiro! Armas na favela! Fuzis estrangeiro! Menor sentinela, tão de fogueteiro! Fefe! Só fé! RJ tá rodeiro! Só fé! Fefe! Liga logo do carro quando cê vier! Fefe! Fefe! Aí sei lá no Santa, liga no França! Axé! Axé! Hoje eu tô no baile sem o cara no pé! Só fé! Só fé! Só fé! Só fé! Tiro pro alto, tomo de assalto! Chego de band bagunçando essa cena! Pega sua mina, te ganho na rima! Ela me vê, quer pular no problema! Cartel de cinema, trás de gala! A vida se escoca, só poma ou bala! Virando uma bala, no laboratório! De canto no baile fumando só óleo! Mas rima é petróleo! Meu flow muito ralo, meu cheiro mais caro! Ela sente no faro, já se atiçaram! O brilho da troca! Família escolar e ganhando outra copa! Ronaldo, rival do gaúcho! Trilho de bruxo! Cartel é facada no bucho! Eu brilho te ofusco! Desfaça a cara de sus! Sabe que nós é mais sus! Eu já me cansei desse bando de loca! Fala de crime, nunca vendeu droga! Sou máquina, fabrico nota em real, em euro ou em dólar! Uma conta, outra em dólar! Faz meu lucro e passa bola! Misturo rosin com dry, do jeito que a Bia adora! Como Jordan, mano, eu ando focado! Grande fama é o objetivo! Faço de tudo pra criar um império pro rico não ser mais um preto fudido! Eles falam que amarra, eu chamo de estilo! Essa menina adora um pino! Cartel drogaria, você sabe disso! Cartel drogaria, você sabe disso! E aí